Fala aí pessoal, vou fazer um vídeo aqui do Mininds pra gente ver o estudo para amanhã. O que a gente observa aqui para amanhã? Ele está em uma linha de tendência dentro de uma consolidação, ele pode abrir nesses pontos aqui em cima, testando esses topos aqui, alguma coisa nesse sentido, para vir até possivelmente buscar esse topo aqui, pode ser alguma coisa nesse sentido. A gente vai com o preço, se ele abrir aqui, de repente já abre nesse ponto, ele pode vir buscar esse ponto, para depois abrir para cima, ir buscando para cima, algo desse sentido, ou lateralizar aqui, tocar essa linha de tendência, testar ela aqui, vir buscar para baixo, até romper às vezes ela aqui, e voltar para esse ponto aqui, pode ser. Daí a gente segue o preço dessa forma, se ele perde essa linha de tendência, ele vem buscar próximo, se ele rompe essa daqui, ele vem buscar esse ponto aqui, e se o movimento estiver muito forte aqui para baixo, até buscar essa linha de tendência, a gente vai com o preço. Daí a gente segue o preço, buscando, se ele for perdendo as mínimas, a gente vai com ele, se ele romper e seguir forte para cima, a gente só vai com o preço. Lembrando que ele tem essa máxima aqui, ele tem essa máxima aqui, ele pode vir aqui, voltar nesse ponto e lateralizar, para vir buscar esse ponto aqui, e depois buscar essa linha de tendência. Pode ser alguma coisa assim, pode ser alguma coisa assim, e se de repente ele vir forte aqui, rompendo aqui, ele pode vir buscar esse topo, anterior aqui. A gente segue o preço, vamos ver como é que ele vai estar amanhã, se ele vai seguir essa tendência de alta, se ele seguir essa tendência de alta, a gente só vai com o preço. A gente só segue o preço aqui, se ele continuar essa tendência de alta aqui, se não, nesses pontos aqui, a gente estuda a reversão até esse ponto aqui, e vamos com o preço, vamos com o preço, nada de adivinhação, já tem os pontos marcados. Se quiserem anotar os pontos aqui, vou passar só os pontos que eu acho principais, depois disso aqui a gente vai estar seguindo, provavelmente seguindo o grupo, eu falo alguma coisa para vocês. Os pontos meios principais, os pontos meios principais é o 88075, desculpa, desculpa, 86075, o 86242, o 85467, 85598, 85108, 84881, 84340, 83214, eu tenho todos eles porque a gente está numa região aqui de, onde ele pode repicar bastante que o preço aqui, entre máximos e mínimos aqui, então eu já tenho todos esses pontos infinitos, tá? Então dá uma olhadinha ali no dólar, tá? Tô analisando aqui pelo mini dólar, acho que esse é o mini dólar, o que a gente tem aqui no dólar? O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui no dólar? O que a gente vê no dólar? Ele fez esse canal aqui, se ele respeitar esse canal aqui, ele pode abrir acima aqui, vir buscar esse ponto aqui, tá? Vim testar esse fundo aqui, anterior aqui, essa linha tem um gatilho aqui, tá? Ele pode vir testar aqui, tá? Rompendo, lembrando que ele pode romper e vir buscar as máximas aqui, tá? Normal, fazer isso às vezes, ele pode ficar lateralizando aqui, fazer um topo duplo, tá? Nesse ponto aqui, e amanhã é só subindo, tá? Pode fazer alguma coisa nesse sentido, ele pode abrir aqui, ó, rompendo pra baixo aqui, tá? E vir buscar esses pontos, tá? E aqui nesse ponto aqui, ele pode lateralizar aqui, tá? E voltar a buscar aqui pra cima, tá? E nesse ponto ele pode ficar lateralizando aqui, depois buscar pra cima, tá? E ir rompendo, seguir esse ponto dele aqui, pode ser? Então a gente segue o preço aqui, vê o que ele vai fazer, se ele abre às vezes aqui em cima, ele pode abrir aqui em cima, testar pra baixo aqui e voltar a subir? Pode ser, pode ser? A gente vê onde ele abre aqui, segue o preço e é isso aí, tem esses pontos marcados aqui também, sempre, eu deixo bem definido aqui os gatilhos e os pontos de scalp aqui pro pessoal aqui, eu vou passar aqui pra vocês, tá? Vou passar aqui o ponto principal aqui, o 3402, ou 03, 3403, 3408, 3397, 3389, 3381, Passar aqui o 3366, 3372, aqui já é, essa aqui pode ser, mas ele não, 3351 e 336, é, é isso aí, ele pode vir buscar o fundo? Não, pode vir até buscar o fundo aqui, vamos ver, a gente segue o preço, acho que ainda não, acho que ele busca aqui pra cima, antes de querer ganhar alguma coisa pra baixo, pode ser também, é uma possibilidade, a gente trabalha com probabilidades, nada de adquirir adivinhação, ele pode buscar pra cima aqui, ó, às vezes ele busca esse ponto aqui, lateraliza e vem de novo aqui, rompendo esse fundo aqui, ele pode buscar pra baixo, pode ser alguma coisa assim, tá? A gente segue o preço, a gente segue o preço, então, pode ser alguma possibilidade, alguma coisa dentro desse, desse, dessas possibilidades aí, entendeu? Deu nada de, nada de, nada de querer adivinhar, muita coisa, a gente trabalha só com, com as probabilidades que o Price 7.1 permite pra gente, tá? Aqui ó, esse range, esse rangezinho aqui, ó, esse rangezinho aqui, ó, a gente trabalha dentro desse rangezinho aqui, ó, tá? Pode ser que ele volte aqui, ó, só pra ficar bem nítido aqui pra vocês, ele logicamente, ele pode abrir aqui, voltar pra esse range aqui, tocar, testar esse fundo aqui, testar esse fundo aqui e vir embora aqui, pode ser alguma coisa assim, lateralizar aqui bastante aqui, aí romper e vir embora aqui, ó, tá? Pode ser, alguma coisa assim. E assim, a gente segue o preço aí, vamos ver o que que ele faz aí amanhã, tá? Se ele faz isso ou se ele volta de novo buscar esse topo aqui, beleza, galera? Tá tranquilo, tá bem definido aí? Vai ser bem legal de ter ele da manhã, vamos ver se a gente acompanha junto aí, beleza? Valeu!